A Construtorres tem tudo o que você precisa para a sua casa, do básico ao acabamento. E além disso, está também com a seção exclusiva de móveis para escritório. Você que precisa mobiliar o seu escritório, que é dono de empresa, aqui você compra os melhores móveis com qualidade e elegância. Aqui eu vou mostrar para vocês um destes móveis, como vocês podem acompanhar. Esta cadeira aqui, vocês encontram pelo melhor preço da cidade e também com muita facilidade. E tudo isso você pode parcelar sem juros, somente na Construtorres para vocês. E agora nós vamos para o setor de estofados, mostrar também a qualidade e a elegância que a Construtorres oferece para você. No setor de estofados, vocês podem acompanhar os melhores sofás para a sua sala de estar com qualidade, facilidade e preço baixo no mercado. E falando em estofado, eu estou neste momento em uma poltrona que é super confortável, onde você pode colocá-la ou na sua sala de estar, ou no seu quarto, na sua varanda, com muita qualidade e muita facilidade também que a Construtorres oferece para você comprar. E o melhor, super confortável para você. E para comprovar a qualidade dos produtos e a facilidade que a Construtorres tem, está aqui do meu lado a proprietária, dona Hilarilda, que irá falar um pouco mais sobre a qualidade dos produtos e a facilidade da Construtorres. Oi, olá caros telespectadores, a Construtorres, nesse mês do cliente, a gente tem ofertas especiais esperando por vocês. A Construtorres atua há mais de 20 anos no mercado de material de construção e agora a gente está incrementando a linha de casa e construção também, com utilidades para presente, você pode deixar a sua lista de casamento aqui na Construtorres. Nós temos sofás, móveis para escritório, além do básico, que a gente já trabalha em material de construção. Temos tudo em acabamento, desde o banheiro, do móvel para a cozinha, tudo isso nós atendemos com facilidade de pagamento, procurando sempre trazer o melhor para o nosso cliente, com produtos de qualidade e sempre com muitas facilidades. E agora inovando com um show de prêmios a cada final de mês, iniciando agora no final de setembro, vai até janeiro, a cada fim de mês estamos sorteando dois prêmios, então o cliente que concorre hoje, que coloca um cupom, quanto mais ele concorrer, melhor, porque ele vai estar concorrendo para todos os demais prêmios, até o final de janeiro. Então é mais uma atração que a gente procura oferecer ao nosso cliente, porque ele merece o melhor.